Poema, o 18 de junho Desse 18 de junho, era uma terça-feira A chuva caía a cântaros Chorando copiosamente e tiritando Um miúdo gaudi sob uma mangueira se abrigava Surgiu de repente um homem de ferro Vi-te lá saber de onde E a sua voz rugindo como a de um leão Fez arrepiar os ombros de pequenos e grandes Vieram crianças correndo desordenadamente Sem que soubesse de onde surgiram Os canhões que nos mantinham cativos Bolas de fogo foram vomitando Com o calor do nosso sangue O próprio sol se tornou quente Tu te lembras, irmão? Desse 18 de junho Raiou finalmente o dia da nossa liberdade E todos se puseram eretos Enquanto as grilhetas se desfaziam e caíam Tu te lembras, irmão? Desse 18 de junho São já tantas as vezes que veio e foi O 18 de junho O rapazinho gaudi Ainda tirita debaixo da mangueira Que longe está de nós Que longe ainda a goa dourada dos nossos sonhos Que a abóbora celeste de par em par rasgando As nuvens furando Estrondosamente trovejando Como um relâmpago feis canto E tudo em súbita luz mergulhando Em catadupa e rompa de novo sobre nós O 18 de junho Tu te lembras, irmão? Desse dia, a recordação Ainda hoje abraza o meu coração Tu te lembras, irmão? Desse 18 de junho Ainda hoje abraza o meu coração Ainda hoje abraza o meu coração Ainda hoje abraza o meu coração Ainda hoje abraza o meu coração